Salve, salve rapaziada, amiga ligada no sexto round, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Jornaleiro Responde E olha rapaz, hoje eu vou falar sobre Tominhas Almeida Será que o galo da chutebox Diego Lima, de 25 anos, 21 vitórias e apenas 1 derrota Consegue pôr as suas mãos no curto e médio prazo no pote de ouro da categoria até 61kg? Venham comigo Bom, o Thomas lutou recentemente no UFC Fight Night 100 em São Paulo, em casa, no ginásio do Ibirapuera E nocauteou o até então invicto Albert Morales no segundo round Ele então fica com 5 vitórias e 1 derrota no UFC e ocupa a 11ª colocação da categoria Pra quem nunca viu o Thomas em ação, eu realmente recomendo, é um verdadeiro ode à violência Um dos muaitais mais plásticos e agressivos de todo o MMA Tem um amigo meu que inclusive o chama de Neo Vanderlei Silva Uma versão mais moderna e arredondada do cachorro louco que marcou época no Pride Com o estilo em que o ataque era sua melhor defesa As lutas do Thomas são garantia de diversão Em 21 lutas ele só chegou ao terceiro round uma única vez Ele geralmente vai pra matar ou ser morto Em 20 vezes ele matou, mas em uma vez ele morreu O problema é que, como dizem, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose Se por um lado o Thomas é o atleta que mais dispara golpes significantes da categoria por minuto Impressionante 6.46 Por outro lado, claro, quando você agride demais, você também se abre demais A cada soco que você lança, você tá abrindo um buraco na sua armadura Por isso, Thomas também é o atleta da categoria entre os top 15 que mais engole golpes significativos por minuto São em média 4.47 E ele ocupa uma faixa de peso especialmente delicada pro estilo dele Lotada, polvoada, com bons strikers Strikers precisos e com volume de jogo e movimentação muito boa Ele tá adentrando um gargalo que vai ser inevitável Lidar com caras como John Lineker, T.J. De La Shaw, Dominic Cruz, o próprio Cody Garbrandt e até John Dodson Todos eles têm mãos muito háveis, são experientes, capitalizam em brechas deixadas E principalmente aguentam o sufoco que lhes é proposto Como diria Phil Jackson, técnico campeoníssimo da NBA com o Chicago Bulls Bons ataques ganham jogos, boas defesas ganham campeonatos Não é à toa que campeões que eram muito agressivos em sua caminhada até o cinturão A partir do momento que eles chegam nessa disputa ou conquistam o ouro Passam a ser atletas muito mais pragmáticos E os motivos, claro, são muitos Primeiro que você tem muito mais responsabilidade, muito mais a perder Segundo que você também é muito mais estudado por todos os seus adversários E terceiro que o nível desses adversários aumenta muito se comparado com o início da caminhada Então respondendo a pergunta do título, é claro que o Thomas tem totais condições de ser campeão Eu só não acho que é hoje, com o que ele tem agora Mas quem sabe no médio e longo prazo Ele tem 25 anos, todo o tempo do mundo, pra maturar, pra temperar o jogo dele Ele, por exemplo, é um bom grabber, um faixa marrom de jiu-jitsu De repente vai descobrir a hora que é melhor esfriar o jogo Que é melhor misturar com uma entrada de queda, com uma luta agarrada Saber a hora de invadir, andar pros lados, reservar energia Saber o momento de explodir com toda a agressividade que ele tem E não ser só ímpeto, 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 ímpeto Porque, por exemplo, ele nunca fez uma luta de 25 minutos E a partir do momento que ele vai chegando nessa elite Ele tá lidando com caras mais resistentes, mais experientes O Thomas é um rapaz inteligente, ele parece ter uma condição bacana Sobre a realidade que o envolve Ele tem dito em entrevistas que realmente Precisa ter uma abordagem mais calma e mais tranquila Antes mesmo da derrota pro Cody Garbrandt Ele teve dois bons indícios de que aquilo poderia terminar de uma forma não satisfatória Ele entrou num tiroteio franco com o veteraníssimo Brad Pickett Levou knockdowns e venceu a luta com uma ajoelhada lindíssima Mas terminou quase com o mesmo número de golpes significativos do adversário Logo depois ele nocauteou o Anthony Bichak Mas no papel ele levou mais golpes do que recebeu Aí teve a derrota pro Garbrandt E aí contra o Morales ele se recuperou, foi mais tranquilo E aterrissou mais do que o dobro de golpes significativos com o adversário Então eu acho que é só segurar a ansiedade, o ímpeto Trabalhar com calma, olhar pro futuro Jogar fechadinho, subir essa guarda, baixar o queixo Que ele realmente tem um futuro muito interessante pela frente E pode dar muitas alegrias aos seus fãs Então é isso pessoal, esse é só o meu humilde ponto de vista Vocês concordam comigo ou discordam? Deixem seus comentários aqui no YouTube Ou lá no sextorround.com.br Que a gente troca uma ideia Se inscrevam no canal, a gente tá chegando a 10 mil inscritos Uma marca muito importante e considerável pra mim E semana que vem eu volto com mais um vídeo Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos Um grande abraço a todos